Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, esse riff é bem simples. A gente vai pegar aqui com o dedo 1, na casa 2, corda Lá, nota Si, né? Primeira frase, só duas notinhas. A gente toca, faz tipo um cortezinho na nota e faz a Lá de novo. Só isso, primeira frase. Segunda frase, a gente vai pegar dedo 1, dedo 3, uniforme, dedo 4, só isso. Bem simples. Então, agora a primeira e a segunda frase, bem devagar. Terceira e última frase, com o minguinho ainda pressionado, olha, observe que eu vim tocando e eu deixo os dedos para poder ajudar esses outros. Quando eu estou com esse dedo preso, essa digitação fica mais fácil e essa também. Então, ainda mantendo eles presos, a gente vai tocar aqui duas vezes no minguinho, duas vezes aqui, no 3. Então, agora as três frases bem de flagra. Ok? E aí E aí E aí E aí Bom, então foi isso, se você gostou da aula, deixe seu like e se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos desse estilo.